Agora confere essa equipe brasileira fazendo bonito lá fora no motociclismo internacional. Depois de 7 dias intensos de competição com mais de 1.300 km rodados, chegou ao fim, no último sábado, dia 5 de março, mais uma edição do BMW Motorrad GS Trophy, com a vitória da equipe sul-africana, que manteve a liderança durante a maior parte da prova, acumulando 299 pontos. A segunda colocação foi dividida entre os alemães e os ingleses, que empataram somando a mesma pontuação, fechando a prova com 268 pontos. Já os representantes brasileiros, que acumularam 242 pontos, terminaram em sexto lugar, a melhor posição do país no campeonato, voltando para o Brasil com a sensação de dever cumprido. Para quem não conhece, a GS Trophy é uma competição voltada a pilotos amadores que são clientes e entusiastas da BMW Motorrad, e que agrega provas de aptidão e agilidade sobre motocicletas enduro da marca alemã. A equipe brasileira ganhou o direito de participar da final mundial na Tailândia após vencer a etapa classificatória brasileira, realizada em agosto do ano passado, em Brotas, no interior de São Paulo. Para ver a matéria completa e os resultados da competição, acessa lá no www.duasrodasnews.com Espero que você tenha gostado muito do vídeo, não deixa de se inscrever no canal para dar aquela força, dá um joinha, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!